Quando sofremos da boca seca, a falta de saliva? Bom, para quem sofre disto, a falta de saliva sabe bem, a boca seca complica a vida, todo o momento, todo o dia, para o resto da vida, quem não trata do assunto. O que pode acontecer? Primeiro, a boca está inconfortável, a falta de saliva, a boca não pode estar afrescada. Isto é o conforto da pessoa, a falta do conforto da pessoa. A nossa boca tem várias glândulas, mas são três em principal. Estas três glândulas produzem 90% de saliva na nossa boca. A boca produz quase uma colher de chá de saliva todos os minutos. Imaginem, há muita saliva na nossa boca. Só, sem esta saliva, a boca vai sofrer. Só imagina, sem esta saliva, vai criar problemas. Em especial, as bactérias que tem na boca não são boas. Temos bactérias na boca boas e más. Quando a boca está seca, não tem a possibilidade de limpar, tirar estas bactérias. Só, o que é que tem se estas bactérias estão na nossa boca? Várias coisas. A língua seca pode ficar rachada. Os dentes vão sentir mais o frio e o calor. Também pode criar cáries. Por causa da falta da limpeza das comidas que estamos a comer, pode criar estas cáries. As gengibres ficam mais sensíveis por causa da falta da saliva. E, mais importante, a comida própria faz dissolve, break down a comida, podermos ingest no nosso corpo, não é? Só 40, 40 proteins, proteínas. Três minerais com electrolytes também ajudam o corpo a absorver estas comidas, não é? E, só falta de saliva, perdemos a nossa saúde. Falando mais na saúde da nossa boca, porque é o que eu conheço um bocadinho melhor, é quando a pessoa tem falta de saliva e tem uma dentadura, dentes de prestígio, uma placa, a placa, a prótese que tem na nossa boca, não está fixa, faz movimento. Quando estamos a mastigar, este movimento pode criar feridas na boca, ou, em inglês, sore spots, ou bolir. Quando isto acontece, claro que a pessoa está inconfortável. Só, tendo a saliva, é um lubricante. E é importante ter este lubricante. Bom, sabemos que é importante. Agora, porquê é que acontece? Há várias razões. As razões mais principais são, pessoas que estão a fazer tratamento de radiation, especial do pescoço e a cabeça. Este radiation seca, mata os céus de todos que nós temos no corpo. E o que eu vejo fora da radiation, é pessoas que têm diabetes. Diabetes faz a boca seca. Se você vê uma pessoa andar na rua, vê com uma garrafinha constantemente a beber, pode ser por causa de diabetes. É outro problema que pode criar a falta de saliva, a boca seca. Há uma doença que chama-se show grins. É uma doença que o corpo é autonómico, quer dizer, o nosso sistema próprio não ajuda a criar saliva. Uma coisa é dentro do nosso corpo, que ataca o nosso corpo por ele próprio. E a pessoa tem a boca seca, os olhos sempre secos, constantemente faz-se com muita comissão. E o resto do corpo também tem esta falta de umidade, dizemos. Só estas pessoas têm que estar a beber água constantemente. E depois, o que se vê mais imenso, é que tantas pessoas que eu vejo com este problema diariamente, são pessoas que estão a tomar medicinas, pode ser para a hypertension, pode ser para diabetes, pode ser para o colesterol. Várias medicinas, medicamentos que as pessoas tomam, que seca o corpo. E no meu caso, no nosso caso, no nosso consultório, o problema que cria isto, a boca está muito seca, é usando placas. Agora, a placa está na boca, se tiver um lubricante, escorrega, não há problema. Mas quando está seco, imagina o plástico, constantemente, todo dia, mastigar, mastigar, mastigar. Isto vai criar uma ferida na boca. E depois, a solução que eu tenho muitas vezes é cortar a placa, mas não é aconselhado fazer isto, porque depois a placa fica mais larga, pode entrar lá a comida. O que é melhor é beber água ou prevenir de tomar medicinas que vão criar a boca seca. Eu não estou a dizer agora, para não tomarem as suas medicinas, tem que falar com o doutor de família, claro, não é? O vosso doutor de família é que sabe melhor neste sentido. Mas se puder tomar outras medicinas ou coisas naturais que tenham o mesmo efeito, é melhor ser tratado assim, para a boca não secar tanto. Uma coisa que é tão importante também se saberem, em termos de produtos que Aija pode comprar na farmácia para ajudar, pessoas que têm a boca seca, o que eu conheço é um produto que chama-se BioTeen. Esta companhia faz vários produtos que ajudam para lavar os dentes, para fechar a boca. Compram-se nas farmácias, este produto não tem álcool e deixa uma camada assim na língua, na face, na bochecha, nos dentes e ajuda a proteger a boca um bocadinho mais. Quando vocês deixam a boca, compram o líquido, o Listerine, o Scope, o que for, sempre compram com zero álcool. O álcool seca a boca mais um bocadinho. Então, para pessoas que têm a boca seca, tentam evitar coisas que fazem secar a boca, pedem água constantemente e procuram produtos, por exemplo, o BioTeen, que vai ajudar diariamente a ter a boca um bocadinho mais úmida. Hoje foi sobre a importância da salida e não ter a boca seca. Se puder evitar isto, é fantástico. Muito obrigado, até à próxima!